Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pouca Telha. No vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio noturno com carrinho elétrico. Então aproveita a vista, vamos ver a decoração natalina de Budapeste. Então a gente está aqui, mais ou menos na altura da ponte Chain Bridge. O castelo de Buda, a igreja do lado de Buda e a ponte das correntes. Aqui ó, já começam as decorações de Natal. Nosso objetivo hoje é ir até a András e Utsa. András e Utsa, né? É Utsa ou Utsa? Utsa. Acho que não é Utsa. É Utsa. Budapeste lá é completamente apagada. Se preferir de Budapeste ainda não é muito bom ou não. Tudo bem que a gente está numa pandemia e tal. Até entendo não funcionar. Mas daí deixar tudo desligado e apagado, eu não acho legal não. Então estamos aqui, finalmente, na András e Utsa. Olha como é que é bonita a decoração. Se anda de caprichar. E cada poste tem uma árvore de Natal de pisca-pisca. Além dos floquinhos de neve. Ah. O feminino aqui é muito bonito. E cada poste tem uma árvore de Natal de pisca-pisca. E cada poste tem uma árvore de Natal de pisca-pisca. E ali é o fundo, a Praça dos Heróis. Com aquele monumento ali do obelisco. Então essa foi a András e Utsa. E aqui é a Praça dos Heróis. Se ainda não viu o vídeo sobre a Praça dos Heróis, corre lá e assista. Vou deixar aqui no card. Olha lá o Papai Noel. Acho que vai ter uma corrida de Papai Noel. E tinha um Papai Noel no Jaguar que parou ali na praça pra tirar foto. Tá na praça, deve estar fugindo da polícia. Não, não, não. Acho que tá ali na frente. Vamos ver esse safado. Vamos procurar algum lugar, outro lugar aqui que tenha uma decoração de Natal legal. Aí, o cara tá ali ainda, o Papai Noel. Bem no meio da praça ali com um Jaguar conversível branco, tá vendo? Olha lá. Até abriu o vidro aqui, ó. Aí, puxa no zoom. Encontramos outra rua aqui. Uma das avenidas principais aqui também de Budapeste. Eu esqueci o nome dela. No momento. Acho que é Teresco. É. Teresco Coru. Também tá bonito. Aí, junto com o VLT deles aí. Podia tá decorado, esse aí não tá não. Ele tem um sorrisinho, ó. Tem. Todos eles têm um sorriso. Alguns têm os bigodes. Essa rua tá com uma decoração parecida com o finalzinho da Andrasse. Tem essas estrelinhas e as árvores tão com pisca-pisca. Achamos aqui um parquinho. Próximo ao parlamento. Com as árvores enfeitadas. Com algumas árvores enfeitadas. Essa rua tá bonitinha também. Aqui eles fizeram uma árvore. Montaram uma árvorezinha de Natal. A gente conseguiu parar aqui e estacionar o carro. Deixamos o carro ali no aplicativo. E a gente vai caminhar até a St. Estevan. Também tá... Tá com uma decoração natalina. Muito bonita. Aqui a estátua... Do policial... Gordin. Pra ter boa sorte também. Dizem que tem que passar a mão na barriga dele. Então eu vou... Dar uma... Lustradinha. E aqui ó... Um dos principais pontos turísticos... De Budapeste. Santo Estevan. Ou... Em português... A Catedral... De São Estevão. Eles armaram hoje... Uma outra árvore de Natal muito bonita. Todo ano... Sempre eles colocam uma... E sempre tem um... Uma feirinha de Natal. Infelizmente... Não... Essa feirinha de Natal não vai acontecer. Ho, ho, ho. Papai Noel tá ali ó. Fazendo... Papai Noel húngaro. Fazendo... Uma aglomeração. Vamos ver ali. Olha lá aí. E aqui tá... Árvore... Árvore... De Natal... Da igreja de São Estevão. Tá muito bonito. Ó. Muito bonito. Estamos aqui dentro da igreja. Tá acontecendo uma missa. Detalhe do teto. Ó. 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 Que Deus me chorotei. Já saiu aqui, que a missa ainda continua, mas olha só que primor é esse teto na igreja de 1905. E aqui, ó, uma visão. Olha, eles apagaram a árvore. Eu acho que é só uma sensação de estar com a árvore. Ah, acenderam. E aqui, ó, é o presépio da igreja. E aí, ó, é o presépio da igreja. E aí, ó, é o presépio da igreja. E aí, ó, é o presépio da igreja. Foi esse o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima.